Evangelho de Mateus 12, 46 a 50 Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando das multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos aí fora querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, Jesus disse, esse aqui é minha mãe e meus irmãos. Pois tudo aquilo que faz vontade do meu Pai está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados.